E o Beco aí? Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o William, eu sou a Dani E esse é o canal Nossa Bagagem Aquela é a Rafa, esse é o Luca E aquela é a Alice Pessoal, hoje é um domingo E nós vamos compartilhar um pouquinho com vocês Não vou dizer rotina Porque nem sempre a gente tem uma rotina de domingo Porque pra quem é novo aqui não sabe O William trabalha por turnos E tem fim de semana que ele trabalha Mas esse final de semana ele tá de folga em casa O pai tá off Tá off, tá em casa E hoje, de manhã Quando o William tá em casa A gente costuma ir na igreja, né De manhã, o culto começa às 11 Nós vamos aqui na Assembleia de Deus Fica aqui na Quinta do Alçada, em Leiria Onde a gente mora E o culto acaba mais ou menos uma hora, né Eu acho Meio de meio, uma hora Meio de meio, uma hora E a gente saiu agora pra comer alguma coisinha E depois vamos dar um passeio aqui com as crianças Aproveitar que tá ainda um bom tempo Não tá assim muito frio E vamos compartilhar com vocês também Essa pequena rotina de domingo Então, bora lá Não sei se você diria onde nós vamos almoçar Ah não, ninguém vai saber Ninguém vai saber Ninguém vai saber Será que o pessoal descobriu onde nós estamos? Acho que não, o pessoal não descobre onde a gente vem comer Olha aqui Não descobre Então nós almoçamos lá no Pingo Doce Galera, foi três pratos O meu, da Dani, da Rato Eu comi um salmão Eu mostrei, eu mostrei E ficou tudo dez euros e quinze Dez e quinze, amor É Isso, então a gente acha que super valeu a pena Um preço bem bacana, sabe E agora viemos aqui no continente Comprar uma roupinha No shopping, né É Viemos no shopping Comprar uma roupinha pro louca Isso Bora lá Então, pessoal Chegamos aqui em casa Já, né Fomos rapidinho lá no shopping Só pra comprar umas roupinhas Que eu queria pro louca E E agora eu quero só compartilhar com vocês Então Aqui mostrar o tiquezinho Do nosso almoço Lá no Pingo Doce E de umas comprinhas que eu fiz Pra mostrar pra vocês O desconto que a gente teve hoje Então, ó Esse tiquezinho aqui É o do nosso almoço O total ficou Dez euros e quarenta e três cêntimos Pra aqueles três pratos, né De comida Que nós pegamos Acho os pratos bem servidos Depois aqui A gente fez umas comprinhas Alguma coisinha Que a gente tava precisando Aqui pra casa Ó Tudo tinha ficado Setenta e dois euros Tivemos um desconto De dezoito euros e quarenta e cinco E pagamos cinquenta e três euros E temos aqui Nessa compra Ganhamos dois euros De combustível E então ficamos com saldo de seis euros E ganhamos mais Um Cinco euros De Um valinho de cinco euros Pra gente descontar Numa próxima compra Entre os dias Entre os dias Quatro e dez de março Então esses foram os descontos Que nós tivemos E aqui só vou mostrar o que eu comprei pro Luca Custou Catorze e noventa e nove E compramos um óculos também pra ele Que custou cinco e noventa e nove Mas o óculos ficou lá no carro Né amor? É isso aí pessoal Então resumindo Comemos bem Pagamos barato Barato Muito barato Duas postas de salmão Eu comi E a Rafa comeu outra Mas o prato da Dani Com três bebidas inclusas Três colas inclusas E é isso aí pessoal A Coca-Cola não é a Coca-Cola mesmo É a Coca-Cola do Pingo Doce Mas eu acho boa Eu também acho boa igual Não vejo tanta diferença Exatamente Então é assim Sugestão pra vocês aí Que estão com preguiça Ou acordam um pouquinho tarde no domingo Vai almoçar no Pingo Doce Ou tenha a vida atarefada Como a minha Como a nossa Vai almoçar no Pingo Doce Vale a pena Exatamente E agora o que tem pra nós Nesse final de domingo Casa pra limpar Arrumar Organizar as coisas Deixar tudo pronto Então esse foi o nosso vídeo Um vídeozinho bem curtinho Né? Mas pra compartilhar com vocês Espero que vocês gostem Esse dia E deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Do preço desse almoço Dez euros Três pratos No Pingo Doce E sugestões De vídeos também Deixa aqui pra gente Né amor? É Deixa aí Pra gente Comenta Compartilha Se inscreve no canal Se não é inscrito E até o próximo vídeo Não vai ter um tempo Nós faz Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau